Esse é um passeio muito gostoso, casa e companhia. Dentro do Empelar Aricanduva, você vai encontrar um shopping de imóveis, de melhor. São 21 fabricantes e você vai comprar direto da fábrica, com preços e condições de pagamento excelentes. Tem opções em conjuntos estofados, salas de jantar, dormitórios. Olha só que loja bonita, gente. Tem vários modelos, tem várias opções de conjuntos, tecidos. Aqui você vai deixar a sua sala muito confortável e já tem logo de cara uma opção de preço, uma oferta ótima pra você. Aqui na Castro Móveis. Esse conjunto é uma delícia super confortável. É o Zurique 2 e 3 lugares, 7 parcelas de R$ 132. E a sua sala vai ficar muito mais aconchegante e confortável, né? Agora, dormitório das crianças, tá pensando numa promoção? Tá aqui pra você. Você vai encontrar um dormitório com bicama, aquele ali no fundo. O preço especialíssimo, hein, gente? 10 parcelas de R$ 114. Lembrando, tem bicama também. Pra você que tem problema de espaço, vai aproveitar bastante. Preço excelente. Esse aqui, padrão marfim, não é isso? Padrão marfim ou mogno mesmo preço? Legal! Então você tem opção também. Se você já tem alguma peça de mogno ou de marfim, você pode complementar. Agora, pra você que tá procurando móveis estilo country, tem uma ótima dica pra você também. Uma promoção muito boa. Esse conjunto estofado, de 3 e 2 lugares, você vai encontrar com preço de promoção. Esse é o Aladim, hein? 5 parcelas de R$ 248,00 com almofada solta. 5 de R$ 248,00. Promoção também muito boa. Fora isso, tem as estantes, tem os complementos, a sala de jantar, as peças decorativas. Tem uma infinidade de opções pra você decorar sua casa com muito bom gosto e ir comprando direto do fabricante. São 21 fabricantes dentro do Casa e Companhia Arikanduva. E você pode vir pra cá de segunda a sábado, das 10h até as 22h, aproveitar toda a infraestrutura do shopping. E domingo, das 14h até as 21h. Inclusive com estacionamento. Shopping Telar Arikanduva. E pra qualquer informação, você liga no 6721-2000. Casa e Companhia é demais pra você decorar sua casa.